Fala aí meus amigos pescadores, beleza? Galera, hoje eu pescarei aqui, parceirãozão, zarrealzão, vitão Hoje eu pescarei, galera, é só com isca da Brux Só isca de superfície aí, galera Vou estar testando essas iscas hoje E vão ir atrás dos azulão bruto Vou mostrar pra vocês aqui, ó Tô utilizando esse kit Olha lá, parceiro, pegou um peixe lá, ó Esse kit aqui, ó, é uma Delicace com molinete Nasce 500 e uma linha de 12 libras, galera Esse outro kit aqui, ó É uma varinha de 6 libras Da marca Marvelous, Resolute Uma molinete de 500 Uma linha de 12 libras Vamos ir atrás dos brutozão aí Vou deixar esse backup aqui só pra ver a água E no outro, galera, kit aqui, ó Um linete aí, ó Da Daiva Esse aqui é o tamanho de 2.500 Uma varinha, ó De 10 libras Vamos que vamos, galera Bora aí, pessoal Atrás dos brutozão Vou mostrar pra vocês aí Que hoje o vídeo já ser top, hein? Essa lagozão Vamos que vamos Vamos lá, pessoal Hoje eu tô no Sky aqui A Suzão aí, ó Agradecer a parceria da Hydro aí Muito obrigado, Hydro Essa parceria Bora que bora Arrasta o bichão aqui, véi Eita, porra Arrasta o bichão aqui, galera Uh, ótimo Chegamos Olha aí, meus amigos Isso aqui, ó Straight dog Vamos lá testar ela Olha aí, ó Um esquina, ó Que fica Praticamente, ó 100% esticada Vambora Vamos Escapou Escapou não Pegou outra, né? Aí, meu frio Esquinha, estre dog Oita E é brabo E é brabo Meus amigos É brabo Do lado e do lado Tô vendo aqui, ó Eita E aí, meus amigos Estre dog Azulão bonitinho Brabo Que só Será que tem peixe aqui, Alessandro? Tem nada Ah, não, isso aqui é um paraíso, mano Você é doido aí Estre dog Vou nem tirar a foto agora Vamos mandar esse vídeo pra vida aqui Vai pra vida Oi Eita, agora Toma um realzinho agora, galera Toma um realzinho Um realzinho Eita Crescendo, pessoal Tá crescendo Vai, galera Nave Aí, galera Olha esse molequinho pra vida Algo vai sair bonito, ó Foi Tchau O que é isso? . . . Se inscreva no canal. 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 Vai esqui aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, se inscreva no canal. E aí, 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 o peixe não, o peixe era o maior na mão galera, aí ó a mesma, soltar azulinho bonito oi